Fala galera, beleza? Meu nome é Alain, sou professor de Educação Física aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso aqui do Núcleo do Pierin. Hoje estou aqui para passar uma atividade para todas as turmas para vocês estarem fazendo em casa. São exercícios de velocidade, beleza? Se você não tiver cone na sua casa, você pode estar pegando a garrafa PET, tá? Outro material que a gente vai utilizar é um cabo de vassoura. Faça os movimentos, os exercícios como eu vou fazer no vídeo e pratiquem em casa. Vamos lá para a prática? Então galera, essa atividade do mês de setembro para todas as turmas. Pratiquem em casa e até a próxima!